Trazer a fábula para o cotidiano brasileiro. Colocar a fantasia em primeiro plano, sem abandonar a realidade. No programa de hoje, a gente fala sobre essa realidade fantástica. De em que mundo paralelo você vive em BH para surgirem tantas histórias? Eu acho que eu vivo no mundo mais chato, pandêmico e sem graça que existe. Justamente por isso eu invento tanta coisa. Eu sou escritor, eu sou roteirista de cinema, eu sou tradutor, escrevo quadrinhos. No resto do tempo eu também não sou um gamer, eu passo muito tempo jogando videogame. Então eu tenho vários interesses e tudo que eu gosto entra no que eu escrevo. O que seria o serviço de entregas monstruosas? Bem, o nome já fala um serviço de entregas monstruosas que imagina o que teria acontecido se monstros aparecessem no Brasil na época do Juscelino Kubitschek. Porque basicamente BH tem a impressão digital dele por tudo aqui, dele, do Oscar Neymar. Então eu vou costurando as coisas mágicas e a realidade. É um mundo em que monstros precisam de um serviço de entregas. E o livro é todo narrado pelo Gustavo, que é um narrador muito pouco confiável, sabe? Porque ele manipula a história, ele mente descaradamente. E o livro é todo cheio de notas de rodapé de uma outra personagem que vai corrigindo ele, vai explicando, vai dizendo, poxa, não foi assim que aconteceu. E o Gustavo, o personagem, diz que ele é o autor do livro e que eu sou só o tradutor do Mimeires. Nós temos expressões muito regionais, a gente tem muita coisa assim. Tanto que no livro tem um trecho que está todo escrito em Mimeires e que o personagem me xinga porque, poxa, tradutor, você deixou isso de lado, esqueceu de traduzir. Eu queria que fosse um livro que a criança tivesse que ler a nota de rodapé, que tivesse que entender o sentido sem saber o latim, sabe? Que tivesse que matar charadas, porque às vezes eu sinto que a gente tem medo de oferecer para as crianças uma dieta completa da nossa língua portuguesa. O Alto da Vaga Josefa traz para a gente, além da Josefa, também o outro personagem, o Toninho, né? Um cenário brasileiro, com tradições nordestinas. A gente acompanha a história pelo ponto de vista do Toninho, né? Então ele é um jovem caçador de demônios. Ele vem de uma família ali, né? Que caça criaturas sobrenaturais. Em uma dessas caçadas ele se encontra ali, bate de frente com a Josefa, que é uma maga, né? E que pela mitologia aqui do livro, da história, ela é, então, filha do diabo. Portanto, ela deveria ser uma das criaturas que o Toninho estaria caçando, né? Um ser sobrenatural que ele acha que é do mal. Esse vem ali numa situação em que eles são obrigados a resolver um caso juntos e aí propõe de continuar aprendendo um com o outro e viver mais disso, né? Continuar essa jornada juntos, caçando essas criaturas que estão aí fazendo mal pelas cidades do interior do Nordeste. O alto da maga Josefa, apesar de ser uma... de parecer que é desconectado, assim, da realidade, eu falo um pouco de intolerância religiosa, de temas que são presentes pra gente, né? De machismo. Tudo isso você pode trazer pra estar aí disso com metáforas. A gente tem poucas, ou estamos começando a ter mais, histórias de fantasia, histórias fantásticas com cenários brasileiros. Hoje eu já vejo um movimento muito maior de escritores brasileiros trazendo esse gênero. Acho que a gente tá num bom momento aí pra literatura nacional fantástica. Acompanhe mais novidades nas redes sociais. Um beijo. E aí? Não vai me dizer que você ainda não tá inscrito no canal do Metrópolis, né? Clique já no ícone vermelho e também no sininho, porque aí a gente te avisa quando entrar um vídeo novo. E claro, deixe seu like se você gostou do vídeo. E aí? Obrigado.